Luís da Cofé Quer saber o que me difere? Eu sou a rua e quero ser o melhor Os outros só querem ser o buff daddy Fabricados em série, o estúdio e a balada é 30 conto Me responde aí qual que você prefere Não que altere em algum ponto A maioria pensou que seria se fantasiar e pronto Se degladear sua mente, é evidente É que um fala do outro, então quem é que fala pela gente? Eu tenho uma missão, meu Não existe rendição Deu pra sacar, cochilou, perdeu Soldado, adeus Porque quem não faz nada e quem faz errado São iguais, pra mim tão do mesmo lado Os meus não caem pela linha de frente Sem dinheiro ou trampo No campo quantos desses tão presentes Quando a tempestade vem mais E se correr que tivesse pensado assim Há 30 anos atrás Meus planos, meus manos, seus canos são danos Vão anos, ganhamos não, que nos tornamos jão Vamos, tomamos sem divisa E se sua vontade é menor que isso, obrigado, a gente não precisa Eu sou o rap, tanto que sorri quanto que chora Independente, meu momento sempre foi agora Eu vivo isso aqui e se você não vive, então corre Que ainda dá tempo de desistir Levanta, tá na hora de acordar Vai, a vida não dorme Levanta, a vida não vai te esperar Levanta, tá na hora de acordar Vai, a vida não dorme Levanta, a vida não vai te esperar Guerreiro na língua do rap não vacila É pedra pra quem o desafia É sangue pra quem é boi, irmão Guerreiro é palavra reta de valia Guerreiro é da hora, é da medida Verdade é sua munição Eu nasci pra tá no fronte No campo de batalha, desde onde? Derrubando qualquer um que apareça no horizonte Deus que me aponte a direção A bandeira do inimigo é minha maior fonte de inspiração Eu sou o jogo, uma guerra em segredo Eu sou o fogo, nos olhares daqueles que não possuem medo Um lobo solitário, enfim, com esperança de união Mas talvez eu seja mais sozinho, irmão Tô vivendo e vivão, novo demais Pra tá sabendo os que vêm e se vão Que nem animais, um dos poucos que vêm e se vão Entre a humanidade e essa tal de liberdade e de expressão A voz do Brasil nunca teve tão quieta Trabalhamos sem considerar um sonho ou uma meta Crise afeta mais que a eleição Os macacos eram menos burros E seis ainda chamam de evolução As ruas sentem frio Hoje o rap tá em todo lugar Graças à internet sem fio Sem mais um bill insolente Porque dizemos a rua é nóis Porque deixaram as ruas com a gente Ei, rimadores aumentam Mas só existem dois tipos Os que fazem rap e os que tentam Só que meu corre é pelos manos Pra que o futuro seja mais do que nos perguntar Onde foi que erramos Levanta, tá na hora de acordar Vai avisar, não dorme Levanta, a vida não vai te esperar Levanta, tá na hora de acordar Vai avisar, não dorme Levanta, a vida não vai te esperar Guerreiro na língua do rap Não vacila É pedra pra quem o desafia É sangue pra quem é coimão Guerreiro é palavra reta de valia Guerreiro é da hora, é na detida Verdade é sua munição Guerreiro na língua do rap 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 Guerreiro na língua do rap